Oi gente, eu tô aqui em Alphaville, vim buscar meus pedidos do Boticário Pra quem disse que não tinha kit, tem sim, eu comprei Kit Florata, Kit Lily, tem também o Kit Lily com o perfume com válvula Tá bom? Só pra avisar a vocês que voltaram sim os kits E vamos lá aproveitar esse novo ciclo, né? O novo ciclo Dia das Mães E é isso aí, gente Não deixe de se inscrever no canal, deixar o gostei, deixar o like